Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Ele é uma suricanda, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos dar lugar a nossa pastora Ruth Katala, ela vai chegar, isso aqui é o cúlpito, tem lugar minha filha, deixa Deus te usar. Aleluia. 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 Com gratidão. Aplauda com gratidão pelo que aconteceu na cruz do Calvário. Aplauda com gratidão pelo que está acontecendo aqui hoje. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Continue, Senhor, sendo entronizado no nosso meio. Nós te damos liberdade, Pai, e essa casa é Tua. Continue a trabalhar conosco, Pai. Continue a curar, a ressuscitar, a restaurar, a falar e a manifestar o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Shekinah. Amém, Shekinah. Fazer a Shekinah cair na Shekinah. Oh, coisa viste? Glória a Deus. Oh, meu Deus, as de cabina afinação assim, por quê? Aquele toque. Não senta ainda, você já sabe. Olha ainda perto da pessoa que está perto de você. Olha ainda para a pessoa que está perto de você. Lhe olha mesmo bem. Lhe olhaste? Fala, eu vou ouvir a palavra, não me atrapalha. Não fala comigo. Finge que não estás a me ver aqui. Fala, mas primeiro vou te abraçar já, para você não falar que eu não te abracei. Aleluia. Aleluia. Você que já abraçou, senta. Você que já foi abraçada, senta. Alguém ficou sem o abraço. Alguém ficou sem o abraço. Vocês mesmas, as duas estão aí, as duas se abraçam já. As duas ficaram sem o abraço, se abraçam. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes parece que é só um abraço, mas não é só um abraço. Às vezes só no abraço eu, Senhor, a dizer, estou contigo. Seja forte e corajosa, tenha bom ânimo, continua. Avança mamã, avança moça, avança jovem. Avança mamã, avança esposa, avança líder. Nós estamos a ir para Canaã, amém? O objetivo de tudo isso é irmos para o céu, amém? Toda essa festa é para ir para o céu. Aleluia. Estou muito grata ao Senhor, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor. Aleluia. Mamã Nanda Soma, Papandre Soma, toda a igreja. Eu estou tão grata. Já conheci a Sara, a Denise, o meu mano que está lá no som. Glória a Deus. Eu estou muito grata a Deus, estou muito grata ao Senhor. Estou muito grata por toda essa equipe, cada uma das líderes que tem conduzido as mulheres. Queridas, não é fácil trabalhar com mulheres. Às vezes querem lutar, às vezes querem não sei o quê. Depois se amam mais, depois, olha. Às vezes se falam mal e às vezes também se defendem. Tem dia que não respondem no grupo, você manda tipo, estão a fingir que não viram, mas viram. Aí uma se ofende à toa, a outra não sei o quê. Tem dia que estão a chorar, outro dia estão a se trocar maquiagem, estão a se dar, estão a se emprestar roupa. Coisa sutinha, chinelo. Não é? Estão a se lutar, mesmo assim, está cuia, mesmo assim, estamos aí no céu. É ou não é, mulheres? Não é fácil, todo dia, esse orar, esse ajudar, esse emprestar as coisas, o sal, não sei o quê. Olha, agora quando vem assim essa festa, estamos bem bonitas, tipo nada, não é? Bem cheirosas, não é? Tipo nada, mas no dia a dia. É lutar, mas glória a Deus. E se perdoar, mesmo assim, também, não é? Eu costumo dizer na Academia da Mulher, não sei se você sabe, eu fundei uma escola de mulheres, nós trabalhamos com cursos, eu sei que essa igreja é uma igreja da palavra, uma igreja do ensino, do conhecimento, eu gosto, é por isso que eu costumo me sentir em casa. E há um tempo atrás, eu era mulher que reclamava muito. Tá vendo? Eu olhava a festa do quê? Eu ainda vejo só aquele lençol, ainda vejo só aquelas flores, ainda vejo só não sei o quê. Até que Deus disse, você está a estragar o meu trabalho. Tá vendo? Eu disse, ó Deus, me perdoa. Aí o Senhor disse, você reclama muito. Só reclama, mas não fazes também para ajudar. Eu disse, ó Deus, então me ajuda a me ajudar. Aí o Senhor disse, fazem dar uma coisa também. Fundei a escola, a Academia da Mulher. R de Ruth, C de Catala. E na Academia da Mulher trabalhamos com cursos, como escola de pregadoras, escola de oração, interção e batalha espiritual, liderança para mulheres, raízes mais profundas, invictas, talvez até você me conheceu por causa da Academia da Mulher. E eu costumo dizer, não é fácil, mas é maravilhoso. Quando você olha mesmo para aquela que era mais terrível, se torna a melhor do grupo, que ajuda as outras a serem cada vez melhores também. Aí você vê aquilo tá bonito, chora um pouco, agradece um pouco, louva um pouco. E dentro disso eu tenho dito para as meninas, para as alunas, para as nossas filhas na igreja, eu tenho dito assim, ninguém pode morrer no nosso turno. Sabe quando você tá de piquete? Tem policiais aqui, tem militares aqui, tem? Aleluia. É piquete, né? Para os policiais e militares é piquete. Para quem é médico é turno, né? É mesmo turno. Ninguém pode morrer no teu turno. Ninguém pode morrer no teu piquete. Nada pode acontecer. Tem que ficar o quê? Avivamento é o quê? Despertamento. Avivamento é o quê? Despertamento. Minha irmã, não deixa ninguém morrer no teu turno. E antes de eu ler contigo o texto que eu tenho aqui preparado para ti, eu quero liberar uma frase que me cortou o coração e carrego ela até hoje. O fato de você ser mulher não te diferencia de outras cristãs, mas o fato de você ser cristã te diferencia de outras mulheres. Aplauda com vontade mesmo. Amém? E o Senhor nos deu uma causa. O Senhor nos deu uma causa. E eu costumo dizer, aquela mulher que não é capaz de morrer pela sua causa, não é digna dela. O Senhor nos deu dons. O Senhor nos deu tesouros. O Senhor nos carregou a missão de gerar. E ainda na academia da mulher eu costumo dizer, o Senhor nos deu a missão de gerar. Gerar com a mente. Novos projetos, sonhos, para tornar o mundo um lugar melhor. O Senhor nos deu a oportunidade de gerar com o coração. Às vezes, e eu vou mesmo falar isso porque no nosso contexto é difícil ainda falar sobre adoção. Porque nós lidamos com famílias onde muitas vezes quando se fala de adoção parece ainda um tabu, uma realidade complicada. E às vezes precisamos dizer, lembram quando dissemos ontem, é difícil, mas tem orações que Deus vai dizer não. Sim, tem mulheres que o corpo não gera. E às vezes você ora, ora, faz anos e anos, a tua ideia de estar passando. E talvez o Senhor está te dizer, olha ainda o teu sobrinho, precisa de amor, precisa de cuidado. Olha a tua prima, olha a tua sobrinha, olha uma criança na rua, olha um bebê que foi abandonado. Vamos fazer como? Não vamos cuidar, não vamos mais gerar com o coração. Não, esses tabus têm que ser quebrados, tem crianças a precisarem de nós. E também podemos gerar com o ventre. E talvez se você é a mulher que não tem tido a oportunidade ainda de gerar. Por que eu digo ainda? Porque eu era estéreo. Eu sei a dor de estar do outro lado. De você passar pela vergonha de não poder ter um bebê, para mostrar para o teu filho, para a tua família. E a família do teu marido começar a te olhar. E às vezes não falam nada, mas você mesmo está pressionada. Com medo dos dias que vêm e dizer, oh Deus, vou fazer como isso. A médica te olhar e dizer, o teu útero não pode gerar. E é nesse contexto, onde o Senhor me ensina. Narruti, vocês mulheres têm três úteros. A vossa mente é um útero. O teu coração é um útero. O teu útero é um útero. Se o Senhor ainda não te deu o bebê do útero, gere já com a mente, novos sonhos, novos projetos. Se o Senhor ainda não te deu o do útero, gere já com o coração. A minhas crianças, sonhe, ajude, sirva. E de repente um dia estás a ver, estou com uma dor de cabeça aí. Estou com uma tontura, isso então é o quê? Vamos ainda fazer teste. É assunto! E é sobre isso que eu quero falar. Então eu quero agradecer ao Senhor. Pela oportunidade que Ele nos dá nessa tarde. De podermos celebrar. Mas pastora, fala ainda mais um pouquinho sobre gerar. Sobre a tua história, esse teu testemunho, como é que era? Ah, estás a ver o mulheres? Fala da mulher samaritana, é livro. Está lá fora, depois você vai poder adquirir. Tem outras coisas bem bonitas lá. Passe lá, vai estar lá fora depois. E eu quero autografar uma coisa bem bonita para o teu coração. Aleluia! Queridas! Eu sou pastora da igreja Bola de Neve. E eu estou grata hoje a Deus porque eu estou aqui com três filhas. A Taimara, a Edmilsa e a Natilda. Levantem filhas, por favor, rapidamente. Glória a Deus. Estou muito grata. Geralmente a equipe é maior. Tem umas aí do fogo. E todas as vezes são assim. Nada! Cospem fogo essas aí. E o maravilhoso é que nunca deixam a mãe na mão, né? Estou muito grata que vocês estarem aqui, filhas. Saírem do chat. Tivemos uma programação hoje. Saíram lá da igreja rapidamente. E vieram aqui somar força. Porque nós andamos mesmo em grupo. E mulher tem que andar em grupo, amém? Se apoiar. O segredo das mulheres é a unidade. A unidade faz a glória a Deus. Sente em filhas. Deus abençoe. Aleluia. Abre ainda comigo a Tua Bíblia em 2 Cronicas, capítulo 7. 2 Cronicas, capítulo 7. Gosto muito do texto que nós vamos ler. Leia comigo a partir do versículo 13. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. A partir do versículo 11. Você já achou? Diga, vivada. Você ainda não achou? Diga, estou quase lá. Meu Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7. A partir do versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa. Prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse. Ouvi a Tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu serrar os céus. Se eu serrar os céus de modo que não haja chuva ou se ordenar aos gafanhotos que consumem a terra ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus bons caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. Eu disse todos os dias. Quanto a Ti, se andares diante de mim, como andou Davi, eu Pai, e fizeres segundo tudo. Não algumas coisas. Tudo o que Te ordenei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do Teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, Teu Pai, dizendo, não te faltará sucessor e domine em Israel. Senhor, continue a falar conosco através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Fala comigo, os três inimigos do avivamento. Três inimigos do avivamento. É sobre esse tema que eu quero falar. Os três inimigos do avivamento. Lembrando que estamos a falar sobre o avivamento da mulher cristã. E ontem, ao introduzir a minha palavra, eu disse que o Senhor não nos aviva somente por nos avivar. Mas Ele nos aviva para algo. Para o cumprimento de um propósito. Para cumprir uma missão. E então, no nosso texto de hoje, e dentro dessa temática, os três inimigos do avivamento, eu quero contextualizar você na nossa leitura. O que é que nós temos aqui? Bom, Salomão se junta com o povo e eles fazem uma festa. Fazem sacrifícios ao Senhor. E ao mesmo tempo já juntam e, como dizem no Brasil, emendam e fazem também a festa dos tabernáculos. Uma já seguida da outra. Se você verificar, ainda no capítulo 7 e o versículo 9, vai dizer que ao oitavo dia começaram a celebrar a festa dos tabernáculos. Porque por sete dias, já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava sete dias. Então, durante sete dias, eles consagraram o altar ao Senhor. Se você lembra, Salomão é filho de Batseba. Salomão, ele é o segundo filho de Batseba. Porque o primeiro, Deus não permitiu que nascesse, já que o próprio Deus faz com que Davi entenda o que aconteceu com tudo o que ele fez. Ficando com Batseba e depois matando o marido dela e fazendo toda aquela situação. E se você lembra, o profeta chegou, declara uma profecia. Ele se sente mal, se sente compungido, começa a jejuar, acontece tudo isso. Mas aí depois, Deus permite que Salomão nasça e ao nascer, ele é a pessoa que tem a responsabilidade de edificar para Deus uma casa de adoração. Uma casa que Davi queria edificar. Mas o que acontece? Deus disse para Davi, não é você que vai construir o meu templo, porque as tuas mãos são machadas de sangue. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem coisas que o Senhor trata conosco e nos perdoa. A sua misericórdia nos envolve. Mas existem consequências do nosso pecado que Deus não vai permitir que passem despercebidas. Quando você peca, sim, Deus te perdoa. Mas a consequência do pecado você tem que resolver. É por isso que ele é amor e justiça. No amor ele te perdoa. Na justiça, ele permite que você repare os danos que você causou. Principalmente quando envolvem pessoas ou até você mesmo. Porque quando nós estamos na ignorância espiritual, causamos danos a nós mesmas. Quando você não conhece a vontade de Deus para a tua vida, você começa a se machucar, a se ferir. É como pegar uma pedra e começar a bater na tua própria cabeça. E aí o que acontece? Deus não permite que Davi postrua o templo. Mas Deus permite que Salomão edifique o templo. E então o povo está muito feliz. Porque fizeram tudo o que o Senhor mandou. Salomão edificou. Então eles celebraram durante sete dias. E aí no oitavo eles estão na festa dos tabernáculos. E nesse momento eles já oraram tanto. Já dançaram tanto. Já pularam tanto. Já gritaram tanto. Já celebraram tanto. E só para você ter uma ideia. Verifica comigo o capítulo 7. O versículo 5 e 6. Olha só a quantidade de animais sacrificados ao Senhor. E aí? Olha aqui para mim. Quando o povo pecava. O sacrifício a ser feito diante do Senhor. Era equivalente a quantidade ou ao tipo de pecado. Você lembra lá no antigo testamento? Se a pessoa fizer isso, pode matar uma pombinha. Se fizer isso, pode matar um bezerro. Se fizer isso, pode... Agora veja comigo. A quantidade de pecado que esse povo tinha. Vem comigo. Veja bem. Olha só. Capítulo 7 de 2 Cronicas. Versículo 5 e versículo 6. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício. Vinte e dois mil bois. Não são vinte bois. Vinte e dois mil bois. E cento e vinte mil. É pouco pecado? É muito pecado. É sacrifício para os maridos, para as esposas, para as noras, para as sobrinhas, para as cunhadas, para as primas, para os vizinhos, para as crianças, para os adolescentes, para os bebês que estão no ventre. Para todo mundo. O Senhor nos santifica já. Traz já avivamento. Agora, o que me assusta nesses dois versículos, o 5 e o 6, não é a quantidade de animais sacrificados que nos leva a mensurar a quantidade de imundícia que havia no meio do povo. Mas é a maneira como Deus aceita o sacrifício feito pelo povo. Porque ao coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Se você quer impressionar a Deus, apresente o coração contrito e quebrantado. Se você quer chamar a atenção de Deus, apresente o coração contrito e quebrantado. Se você quer viver a vontade do Pai, venha com o coração contrito e quebrantado. E Deus, Ele aceita o sacrifício. E aí você vai comigo então, lá no versículo 11, onde então vai dizer, assim como Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Ou seja, Salomão começou a obra para o Senhor, foi até o meio e foi até o fim. Quem experimenta a promessa feita por Deus, não é aquela mulher que só começa e deixa as coisas no meio do caminho. Deus quer trabalhar com você na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. A conquista, a vitória, a coroa, não é para aquela que só começou. É para aquela que começou e permaneceu e continuou e testemunhou e manifestou e entregou e consagrou e racantarabaseca tarabai. Deus começou na vida e na descendência de Salomão. Salomão por conhecer o legado de seu pai Davi. Ele começou uma obra feita por uma aliança com o Senhor. Ele continuou, Ele edificou, Ele trabalhou e esse texto diz que Ele terminou a obra que se propôs. Quando você se converteu, prometeste o quê para Deus? Já cumpriste, querida? Agora não vou fazer mais. Agora não vou fazer mais. De repente não estás a receber elogio. Seu pastor não te notou, não te observou. Não te observou. O teu nome não foi citado no painel. Não recebeste uma carta de congratulação. Eu é que comprei as cadeiras. Eu é que ajudei. Eu é que comprei o uniforme das mamãs. Eu que não sei o quê. Aí Jesus olha para você e fala, e daí? Você vai parar ou vai continuar, porque o nosso galardão não está na terra. O nosso galardão vem do Senhor. Se nós fizermos. Se nós fizermos as coisas para sermos notados pelos homens, iremos nos frustrar. Mas se fizermos para agradar ao Senhor, seremos promovidos. Quero se frustrar, faça as coisas para agradar as pessoas. Se estás magra, estás muito magra. Se estás gorda, estás muito gordo. Se cortaste o cabelo, cortaste o cabelo. Se deixaste o cabelo crescer, também está muito comprido. Se usaste peruca, está com peruca. Sem peruca, não usa peruca. Para quê? Olha, as irmãs das perucas já estavam falando desde ontem, a pastora só está falando das peru. Eu acho que não. Não é nada contra a tua vida. Não leva para o lado do pessoal. É a pregação. Mas se você também levar para o lado do pessoal e a carapuça servir, também não tem problema. Também é pregação. Minhas irmãs, não tem problema nenhum usar peruca, amém? Não tem problema nenhum ser vaidosa saudavelmente. Mas não deixa a vaidade te controlar. Porque, posso falar mesmo? Posso falar? Tem umas mamãs, meu Deus! Não tem problema colocar unha. Mas, de vez em quando, deixa ainda a tua unha respirar um bocado. Dois dias só, nunca, dois dias só, não dá. Não tem problema colocar peruca, mas, às vezes, tira ainda só. Deixa ainda só o teu cabelo um pouco respirar, não é? Para você ainda olhar para o espelho e falar, Afinal, eu tenho cabelo, meu cabelo, afinal, é assim. Porque, às vezes, tem tanta coisa peruca, porque eu não conheço o teu cabelo. Às vezes, a crise de identidade, porque não entendemos que o Senhor está fazendo uma obra em nós e quer fazer através de nós. Queremos usar uma cinta que não é do nosso tamanho. A tua cinta é x ele. Estás a se acompanhar com alguma coisa? Com a cinta ele, ele, esse, esse, esse. Estás aí aonde, assim? Aquilo estás a andar assim. Nas festas, não queres comer rissós. Esse propósito que você está a se fazer para se matar, é qual aí? Quem te mandou isso? Deus nunca te mandou isso! Deus! O esquilap, o esquilap, o esquilap, o esquilap. Não podes ver nada, está a pegar, está a pegar, está a pegar. A tua colega está vendendo umas coisas que vieram da China, estás a pegar. A tua vizinha está vendendo umas coisas que vieram da Turquia, também estás a pegar. O teu tio está vendendo umas coisas que vieram do Brasil, também estás a pegar. Mas, assim mesmo, o teu salário ainda não chegou na mão, já acabou. Já acabou. É vaidade de vaidade, minhas irmãs. Não vamos experimentar o avivamento. Vamos ainda recalcular as nossas rotas. Não tem problema cuidar do corpo, sermos vaidosas e tudo mais, saudavelmente. Mas, algumas coisas estão a destruir a nossa essência feminina. Vai impedir o avivamento na nossa vida. Não tem problema ser vaidosas, repito. Mas, não deixa a vaidade te controlar. Antes de comprar, vem ainda. Tens dinheiro? Precisas? Mas, é realmente necessário e urgente? Se você não comprar, vai morrer? Respondeste o questionário? Tudo é sim, compra. É não? Receberé coroa. Receberé coroa. Quando eu te juliré. Receberé coroa. Receberé coroa. Receberé coroa. Receberé coroa. Receberé coroa. Receberé coroa. Senta, senta. Não, não, não. Hoje não vão tocar. Senta. Tenho mais ainda umas coisinhas para liberar aqui. Oh, minha irmã. Avivamento não é falar. Avivamento é nas nossas entranhas. Dá mesmo para ver a diferença entre uma mulher avivada e uma mulher que só fala de avivamento com a boca. Na vida prática, não sabe nada de avivamento. E o Senhor está a separar quem é de quem não é. O Senhor está a separar as celadas e aquelas que ainda estão distraídas. Minha irmã, tem coisas que é distração. Sabe por quê? Porque depois quando as coisas começam a apertar, são essas dívidas que nos fazem aqui trazer, aqui nos motivos de oração, na lista de oração, nas canchas de oração, nas torres de oração, aí morarem para Deus me abençoar financeiramente para pagar a dívida. Lembra da consequência? Aí o Senhor vai falar assim, quem deveu é mesmo você. Quem vai pagar? Eu te falei para se controlar, você não me escuta. Não falei aqui, manas, que tu vai vender livro e lá vele, vele e tudo mais. Não é? Lá fora, junto com os livros, tem bíblias, bem bonita a bíblia das madame. E eu reparo, eu reparo, está a ver? É Tânia, né? Estás a ver? Eu reparo. Às vezes, às vezes mesmo, vou botar mais nas perucas, um camu cabelo. Peruca da mana bem cara. Sabemos as perucas de 50, de 30, também sabemos as perucas de 200 minutos, hein? Você olha a peruca bem bonita, olha a bíblia da mana. Bem rasgada. Na introdução não tem. A tala bíblia tinha fecho, mas o fecho estourou. Nem só organizar mesmo o fecho da tua bíblia. Todo dia mesmo, de segunda a domingo, estás a entrar com essa bíblia bem mole. Mas estás a fazer dívida de 200 mil. Para colocar uma peruca para agradar as pessoas que não são Deus na tua vida. Isso tem que parar. Começamos em santidade. Vamos terminar em santidade. Vamos viver com o suficiente, com o necessário. Mas vamos priorizar a presença de Deus na nossa vida. Mateus 6, 33. Procurai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Que as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor começou conosco. O Senhor vai terminar conosco. O Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai nos ajudar. O Senhor já está a nos ajudar. E quando nós cantamos aquele hino, Colinice e açuco. Meu Deus. É o Salmo 139. Sonda-me, oh Deus. E conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Salomão, ele é escolhido para edificar um tempo para Deus. Porque diferente do seu pai, ele foi nascido, mas ele não tem nada a ver com o sangue que o seu pai tirou. Ele é escolhido para edificar algo santo para o Senhor. Porque ele tinha mãos limpas. E já ouvimos aqui, quem subirá no santo monte do Senhor? Quem entrará no seu santuário? Aquele que tem as mãos limpas. Minha irmã, você tem as mãos limpas? O Senhor pode contar conosco para edificarmos algo santo, bonito e lindo, da cabeça aos pés. O nosso jeito, de dentro para fora. A forma como você olha as coisas. A forma como você anda. O que você fala. O que você veste. O Senhor pode contar contigo quando uma amiga ou uma vizinha vem te pedir conselho se pode tirar aborto ou não. Porque dormiu com um homem que já é casado. E às vezes, dependendo do conselho, ela vai continuar a ser tua amiga ou não. E às vezes você não quer falar a verdade porque essa amiga é bem rica, tem moeda de dinheiro, te ajuda a moeda de coisa. Você corrompe os teus princípios se você prefere não falar. Mas você sabe que o que ela está a fazer está errado. Mulheres avivadas precisam ter coragem para dizer a verdade. Eu sei que você é minha amiga, que você me ajuda, mas o que estás a fazer é pecado. O que estás a fazer é eu não concordo. E desculpa, eu vou me afastar um pouquinho. Porque eu não sou conivente contigo. Porque o Salmo 1 diz, bem-aventurado, o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas medita na lei do Senhor, na sua lei, a sua fome. Meu Deus, será como a planta, a árvore plantada junto aos ribeiros. Mesmo no dia mau, tem frutas frescas. Porque uma mulher que tem mãos santas e que edifica coisas para Deus, é aquela que mesmo no tempo da escassez, mesmo no meio do deserto, ela dá frutos frescos. E ela tem para si e para dar. O versículo 1 do capítulo 7 diz que depois que Salomão acabou de orar, depois que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Então, Deus respondeu satisfatoriamente a esse sacrifício. Depois que Salomão acabou de orar, não é depois que pediu opinião. Não é depois de ver se tinha likes nas redes sociais. Não é depois de buscar a aprovação das pessoas. É depois que Salomão acabou de orar. O coração está a doer, vai orar. Depois que você acabar de orar, a glória do Senhor irá envolver você e carregar toda a tua dor. Depois que Salomão acabou de orar, e eu fazendo uma conjectura, fico a pensar, o que será que Salomão falou nessa oração, ao ponto de trazer Deus para a terra? Orar, porque a oração é essa. Orar é correr, é voar de joelhos. Orar é estragar os planos de Satanás. Orar é ganhar tempo. Orar é fluir, mesmo no meio de imperfeições. Orar é trazer a glória. Orar e declarar, não quero ser igual ao mundo, eu quero ser diferente. Orar é estar do lado certo da guerra. Do lado vencedor. Do lado de Deus. Se você mulher e tem preguiça de orar, minha querida, estás a perder batalhas. Comece a orar. E quando você terminar de orar, aquilo que não parecia acontecer, vai acontecer. Segundo Crônicas 7, ainda 12 e 3, vai dizer, veja comigo. Segundo Crônicas, estamos a desconstruir o trecho. Começamos no final, agora estamos a subir. E depois vamos voltar lá no final novamente. Segundo Crônicas 7, 14. Me acompanha só, não pergunta muito. Segundo Crônicas, antes do 14, volta ainda comigo, no 12 e no 3. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adotaram e louvaram o Senhor porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus está a levantar alguém que tem as mãos santas para promover o avivamento. Queridos, queridas, amadas, preciosas, o avivamento, como disse a pastora, hoje pela manhã, o avivamento não é para amanhã, o avivamento é para hoje. Ontem eu já falei que eu estou casada há 10 anos e eu vou pedir o meu marido em casamento de novo no ano que vem. Ele já está informado, também não é inocente. Porque há 10 anos atrás ele me pediu em casamento, agora no ano que vem eu vou lhe casar. E eu amo tanto aquele homem que casaria com ele todos os dias. Vou casar com ele todos os dias, juro mesmo. E eu amo tanto a minha família. Eu já falei aqui que eu era estéreo. E todos os dias que eu olho para os meus filhos. Eu era estéreo. Nasceu a Silvina. O Senhor me mostrou o poder da fé. Depois nasceu o Daniel. O Daniel é pequenininho, mas ele é tão forte, que quando eu olho para ele, eu me lembro que o Senhor tira força, mesmo na fraqueza. É por isso que o autor Embrãos vai dizer, faz forte, alcançado. E depois nasceu o Mahat, o nosso terceiro filho, que tem um ano. E o Senhor me ensinou que na vida de uma mulher, o equilíbrio emocional é uma arma espiritual. Às vezes, quando eu quero ficar um pouco aflita, eu olho para o Mahat e eu me lembro, equilíbrio. Aquilo quase, equilíbrio. Aquilo quase, equilíbrio. A peruca quase, equilíbrio. E eu costumo a dizer, dentro da minha experiência com o Senhor, eu fui marcada em cada nascimento deles, em cada gravidez, em cada enjoo, em cada momento. E eu estava a conversar com a Sara hoje à tarde, o poder da maternidade. E como as mulheres do nosso tempo, não sabem muitas delas ser mães. E por que eu digo muitas delas? Porque tem exceções e tem remanescentes. E eu louvo a Deus por você que é remanescente. Mas você que não é, você que precisa aprender a ser mãe, minha querida. O poder de Deus na maternidade. Tem coisas que se eu estou a te dar hoje, liberar sobre a tua vida, nos livros, na academia, na igreja, onde eu pastorio junto com o meu marido, pastor Manuel Catala. É porque eu aprendi na maternidade. E aqui em Angola, os filhos espirituais não chamam de pastor ou pastora, chamam de mamã, chamam de mãe. Você sabe as implicações do que é ser uma mãe? A mãe que observa, mesmo quando não fala. A mãe que sabe das necessidades dos filhos. A mãe que amamenta. Mas somos parte de uma geração de mulheres que muitas vezes querem ouvir as ideologias feministas. homem não manda em mim. Vai mandar. Vai. Vai. E não estou a te dizer que ele vai fazer de você escrava. Vai te mandar com amor, porque foi Deus que falou. O teu desejo será para com teu marido. Quem nos mandou desobedecer lá atrás? A mãe é a Eva. Vamos ter uma conversinha com ela quando chegamos lá. É lutar com a mãe Eva. Mulheres, somos parte de uma geração que não entende muito bem algumas coisas. Ah, eu não gosto dessas conversas de feminismo. Não, não é que você não goste, é que você tem preguiça de ler para entender. E se você não ler e não entender, como é que você vai defender a cruz? Como é que você vai defender a palavra? Como é que você vai defender o evangelho? Como é que você será uma apologeta e defender a tua fé? Vão te mentir nas universidades? Vão te manipular? Vão dizer que isso aqui é bom e isso aqui é errado? Vão trocar o bom pelo errado? Você vai aceitar. Ah, essas coisas não é para mim. Essas coisas não me metem. Não, não é que você não se mete, é que você não sabe. Seja mesmo, sou humilde, minha irmã. Não mente. E se esse é o teu caso, comece a estudar. Somos parte de uma geração de mulheres preguiçosas. Às vezes eu vejo algumas timelines no Facebook, mana bem bonita, à frente assim, de um espelho, lá atrás, as sacolas, um sapato, uma coisa, bem desorganizado mesmo, lá atrás da foto, mas ela está aqui. Não, 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 não. Não, não. Eu fico assim a pensar, o que está acontecendo na cabeça desse ser humano? A pessoa também que ele tirou essa foto não lhe gosta? Viu mesmo atrás? Está sujo. Preguiça. Organiza ainda primeiro o ambiente, depois tira a fotografia. Preguiça. Casa, varré a casa, não passa embaixo do sofá. Preguiçosa vocês, preguiçosa. Empurra a gileira. Passa a vassoura. Não, pastora, mas quem faz lá na nossa casa é a assessora, é uma moça que me ajuda. Aham. Só que ela junto com você é preguiçosa também, porque como você não lhe orienta, ela não anda a passar vassoura lá. Quando chegarem em casa, coloca ainda a mão assim em cima da gileira. Vamos ver se você está mesmo bem avivado ou não. Não. Embaixo da cama. Embaixo do fogão. Preguiça. Cozinha. Cozinha. Tô marido, tô falando, mãe. Amanhã cozinha ainda um pouco, tá? Cozinha muito. Fica já bem má. Outro dia cozinha já 50 panelas. Ô, minha irmã, só falamos pra ter um pouco de equilíbrio. Não é pra cozinhar 50 panelas. O pai tá chegando. Mano, pode fazer só um... Amor, é um bitoque? Um fete? Alguma coisa? Minha irmã, sua família já não tá aguentando, mas já tá começando a ter anemia. Todo dia só. Toda vez só. Pirão com couve, pirão com couve, pirão com couve, purê. Ô, mesmo, só aquela carne, aquela carne, aquela carne, aquele peixe, aquele peixe, aquele peixe, aquele peixe, aquele peixe, aquele peixe. Desde antes da pandemia até agora, só mesmo aquele peixe, aquele peixe, aquele peixe. Te falar só pra mudar um pouco de prato, tá? Não casei pra isso, não casei pra isso. Casaste pra isso. Casaste mesmo pra isso. Queres ser uma mulher avivada? Muda ainda de atitude. Acordamos as crianças. Tão bem, tão bem aqui. O equilíbrio da tua casa é você, querida. O equilíbrio. Verifica só. Acordaste? Sorria. Bom dia. Passa pelas crianças. Passa pelas crianças. Todo mundo vai começar a rir. Aquela já acorda, já com aquela cara. Começa mesmo a espalhar coisas em onde você passa. Querida, sorria. O céu está te filmar. Amém. 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 Deus olhou pro povo, olhou pro sacrifício, disse, Salomão, gostei. Vou descer. A glória era tão grande. Tão grande. Meu Deus. Não dava pra ficar em pé. É muito. Porque isso é avivamento. Você entender que Jesus já está na casa. Não, não posso me conter. Eu tenho que ficar de joelho. Você entender que a circunstância existe. Um jejum, uma oração, uma declaração profética. Você entender que a oração exige silêncio. Minhas irmãs. Tiago vai dizer que a nossa língua é um órgão assim. Mas olha os problemas. Minha irmã. Falar em línguas. É um dom do Espírito. Dominar a língua. É um fruto do Espírito. Se você não domina a tua língua. Você vai ser a tola de provérbios. Provérbios capítulo 14. Versículo 1. Vai dizer a mulher sábia. Mas a tola. E casto de inteiro a jejuar. Uma palavra mal falada, na hora errada, com a pessoa errada. Estraga todo o teu trabalho de jejum. Ainda perto da mulher que está contigo. Fala, ouviste, né? Aprenda ainda a calar a boca. Fala, você fala muito. Olha ainda aqui. Todo mundo tem aquela amiga que fala muito. Que falar as coisas perto dela é perigoso. Aquilo mesmo, falaste uma coisa destas costas. Queres voltar lá porque sabe que vai ter problema. E eu já vi mulheres a dizer, pastora, eu não aguento. Eu tenho só que fazer um pouco de fofoca. Se eu não fazer, tipo, não me sinto bem. Isso é doença. Você está doente. Você tem demônio. Tem que se converter. Temos que orar por você. E você tem que aprender a desenvolver o fruto do Espírito. Controlar a tua língua. Porque a tua língua mata. É perigosa. O caráter não tratado. Revela uma língua maliciosa. Uma língua maliciosa. Também revela um caráter não tratado. E às vezes eu observo um pouco os homens. Minhas irmãs. Vamos aprenderem. Eu olho para a vida de esteiro. Se esteiro já aconteceu, já. Mordecai falou, olha, vão nos matar. Açoeiro. 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 Sabe a minha mãe se amar? Essa mãe. Essa mãe. Ai. Preparou uma cor. Uma cor. Uma forca. Quem me matar? Quem me matar? O meu tio já falou. O meu tio mesmo. Está lá no portal. Está com a roupa de saco. Vai nos matar. Agora, já que temos WhatsApp, é gravar áudios. 50 áudios. Cada um de 14 minutos. Para uma pessoa que nem vai ouvir todos os teus áudios. E não vai te ajudar. Às vezes ainda só vai te estender mais. Queridas. Às vezes, por causa da nossa língua, nós temos 87% de problemas causados. Deus te gerou uma coisa. E eu aprendi. Entre os dons que eu tenho, eu tenho alguns. E eu tenho aprendido a estudar alguns. Porque alguns me dão muito medo. Então, eu tenho aprendido a estudar alguns. E um deles, eu tenho assustado tanto. E quando eu fui estudar, há um tempo atrás, eu comecei a estudar esse dom. Eu aprendi com Deus. Que tem coisas que Deus te dá. Ainda é só para você. Não é ainda para falar. No momento certo, vai dizer. Agora já podes testemunhar. Deus vai preparar o ambiente. Não aplaude ainda. Espera. Existem outras coisas que Deus vai te dar. Mas você só é o canal. Não é para você. Mas você recebe. Porque você está na brecha. E é para você entregar para alguém. E não precisas procurar. Deus vai trazer no teu caminho. E existem outras. Que você, de maneira nenhuma. Nenhuma. Ousa. Liberar. No tempo que você acha que tem que liberar. Porque uma coisa liberada antes do tempo. É uma coisa errada. Porque às vezes você quer já entregar. Deus te deu um sonho. Deus te mostrou algo. Você quer já entregar. Mas a pessoa que vai receber não está preparada. Ela vai te atacar. E vai pensar às vezes que tens inveja. Que você é uma falsa profeta. Uma profetisa. Que você quer lhe destruir. Vai começar a falar à toa. Por quê? Entregaste a coisa no momento errado. Se tornou uma coisa errada. E a pessoa se afasta. Oh meu Deus. Aprenda a calar. Espera. Estere uma festa. Lá vem a suero. Fala pra mim rainha. Que até metade do meu trono eu te dou. Vem ainda mais amanhã na festa. E por nada. Mas está a doer o coração dela. Está sobre uma sentença de morte. Mas ela está a dizer. Oh Deus. Se Satanás quer me atropelar. Primeiro vai passar por cima de Deus pai. Depois vai passar por cima de Deus filho. Depois vai passar por cima de Deus espírito. Depois vai passar por cima da minha fé e do meu temor. Mas em nome de Jesus. Eu não vou me calar. Porque Satanás vai ter que recuar. Diante de uma mulher que conhece quem é o seu Deus. Outra festa. E outra festa. Depois diz. Ah posso mesmo falar? Pronto. O coração dele estava preparado para receber. A história havia sido declarada. E aí faz o que? Deus respondeu. Deus veio. Nós tivemos aqui o que? Uma ação de Shalom. Tudo isso que estou a colocar aqui. Exemplos do nosso dia a dia. Por quê? Eu falei aqui da nossa família. O seu deve começar. Na nossa família. No nosso dia a dia. Nos nossos embates. Nos nossos defeitos. Isso é palavra. Isso é reino. Isso é céu. Quando Salomão age. Deus reage. Quando você age em Deus. Deus irá reagir a você. E em seguida. Deus apresenta um panorama. E prepara Salomão para o versículo 14. E olha o que é mais bonito. No versículo 14. Deus olha para o povo. Então ele já veio. A glória toma o templo. E ele chega e diz assim. Se o meu povo. Sabe por que está aqui? Se antes desse sacrifício. O povo não estava a fazer isso. Então ele está a dizer assim. Se vocês começarem a fazer. Isso que ele vai dizer agora. Eu vou agir. O se. É colocado aqui como uma condição. Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Lucas capítulo 18. Versículo 9 a 14. Vai dizer que Deus. Exalta. Os humildes. E abate. Os soberbos. Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar. A humildade. É a beleza. De um cristão. A humildade. É a beleza. De uma mulher. Por mais chefe. Que você seja. Minha querida. Seja humilde. Bate bola baixa. Por mais alto. Que seja. O teu salário. E talvez. Você até ganha mais. Que os teus pais. Ou que o teu marido. Ou que o teu namorado. Ou que o teu noivo. Bate bola baixa. Seja humilde. Seja humilde. Deus vai te exaltar. Por mais bonita que você seja. Por mais inteligente. Por mais isso ou aquilo. Quanto mais alta a tua posição. O teu cargo. A tua condição. Mais humilde você tem que ser. A humildade te deixa bonita. A humildade te deixa leve. A humildade te deixa sensível. Minha querida. Essa tua manha. Essa tua manha. Manha grande. Gosta de te chamar chefe, né? Deus só te olha. E a fala, estou triste. Na rua é chefe. Mas na minha presença. Se humilhar. Orar. Jeremias 33.3 Clama-me. E eu te responderei. Gosto da segunda parte. E anunciar-te, ei. Coisas ocultas. E profundas. Algumas versões dizem. Te revelarei. Sabe o que é que é revelar? Remover o véu. Eu quero ver aquele piano. Então eu tenho que remover esse microfone. Isso é revelação. Tem coisas que o Senhor só vai te revelar. Quando você orar. Agora, nesse mesmo Jeremias 33.3. Eu levei um susto. Porque eu vi que no mesmo texto onde fala de oração. Também fala de buscar. Mas orar já não é buscar. Não. Orar não é buscar. Por quê? Porque a palavra oração. Ela tem aquela coisinha. Aquele ifenzinho aí que você já sabe, né? Orar e agir. E olha uma coisa muito linda. Orar é o ato de clamar. Buscar é o ato de tirar a oração do campo oral. E colocar na vida. Praticar. Não adianta orar, orar, orar. E não faz. Tem que orar. Tem que ir. E aqui você precisa aprender. Quando você ora e busca. Você aprende a se tornar. Resposta da tua própria oração. Quando você ora. Você não tem que dizer Deus. Se quiseres. Faça com que eu seja a resposta da minha própria oração. E se buscar é diferente de orar. Por quê? Porque Mateus 7, versículo 7 vai dizer que. Aquele que me busca. Não é só no falar. Porque lá em Mateus capítulo 6 vai dizer. No versículo 7. Muitos. Falam, falam, falam. Como os escribas. Fazem nas sinagogas. Mas depois de falar, falar, falar. Não me buscam na prática. Não fazem. Não se tornam resposta da oração daquilo que. Um exemplo. Oh Deus. Eu oro. Pelo irmão fulano. Pela irmã fulana. Lhe ajuda. Com não sei o que. Você tem mesmo condições para ajudar. Essa tal pessoa para a qual você está a orar. Você não sabe que você é minha mãe. A pessoa que Deus está a levantar para fazer isso. Amém. Estou a pegar o pedido. Vamos orar. Estou a pegar o pedido. Ora já. E ajuda já. Ora e busca. Ora e busca. Busca e ora. Ora e faz. Fala aí. Meu Deus. Vamos caminhar. Se converter dos seus maus caminhos. Provérbios 28.13 vai dizer. Aquele que confessa as suas transgressões. E as deixa. Alcançará. Minha irmã. Uma das coisas que Deus mais faz em reuniões de oração de mulheres. Sabe o que? É cura. Deus libera muita cura em reuniões de mulheres. Mas uma das coisas que muitas vezes impede a cura na vida de mulheres. E eu posso te falar com autoridade. Porque temos trabalhado com mulheres durante muito tempo. E eu sou mulher. Uma das coisas que tem impedido mulheres de ser curadas. Eu não confessar o pecado cometido. E Tiago vai dizer. Confessai. Para serem. Oração, oração. Mas você tem uma coisa dentro de você. Um segredo. Não estamos a dizer que você tem que contar para todo mundo. Mas você precisa ter alguém para você tirar esse lixo para fora. Porque esse lixo está a te impedir. De experimentar. O trabalhar de Deus. Na tua vida. Deus não trabalha em cima do lixo. Aquele aberto. Aquele aberto. Aquela criança. Que você tirou de dentro de você. E você fez um pacto de sangue. Com Moloque. Parece que não. Mas naquele dia. Lá onde você fez. Se numa tia. Se num endereço. Se alguma coisa. Aquilo que você bebeu. Você assinou. Um documento com o inferno. Você disse. Satanás. Podes trabalhar na minha vida. É por isso que toda oração vai. Mas bate em ricocheta. Não entra. Porque já tem uma coisa assinada. Como é que vai se fazer um contrato. Em cima de um outro contrato. Que já foi assinado e reconhecido. No cartório. Primeiro tem que desfazer. Aquele outro documento. É por isso que a palavra de Deus vai dizer. Através do apóstolo Paulo. Ele rasgou. Toda a dívida. Toda a dívida. Todo o documento que nos condenava. E talvez você diz. Pastora. Mas o meu marido não sabe. Mas. Mas. Nenhum dos mais que você tem. É maior. Do que a misericórdia. De Deus. Na tua vida. Aquele lugar. Daquele que mandeiro que você foi. E mesmo as vezes. Talvez. Já conhecendo o Senhor. Porque ficaste desesperado. Porque o bebê que não está a ficar bom. Porque o marido que não está a voltar. Porque não sei o que. No momento que coleste o casto teu pé lá. Te deram uma coisa para colocar na boca. Te cortaram alguma coisa. Te pediram uma peça de roupa. Ou uma peça de roupa de alguém da tua família. Do teu marido. Ou alguma coisa. Querida. Abriste um inferno para entrar na tua casa. E na tua família. Abriste uma brecha perigosa. Estás a tentar fluir espiritualmente. Não anda. Oração tipo. Vai no céu. O tipo. Só chega no teto. Aquele colega no trabalho. Todo dia te pisca. Te pisca. Fala palavrinhas bonitas. Na madrugada. Manda mensagenzinhas. Te dá saldo. E você aceita. Mas pastora. Ele não faz. O meu marido não faz o que aquele meu colega faz. Aquele meu colega é querido. Ele é romântico. Ele me dá boi de presente. Me manda saldo. O meu marido. Nem me elogia. Você não sabe. Que aquele saldo que entrou no teu telefone. Você abriste uma cratera. Um buraco. Uma brecha no mundo espiritual. É por isso que Satanás não te respeita. Você pode até orar alto. Pode conhecer a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Satanás não te respeita. Satanás não tem medo de você. Aquelas mentirinhas. Uma mentira aqui. Uma gasosa aqui. Uma corrupção ali. Mas você é líder. E você está a ser chamada. Para edificar algo santo para o Senhor. O Senhor olha para ti e diz. As tuas mãos não estão preparadas. Para edificar algo para mim. Você não. Você não. Você ainda não. Não estás pronta. E todo dia Satanás rir na tua cara. Sabe por quê? Porque o primeiro inimigo do avivamento é o pecado. Onde tem pecado. Deus não trabalha. Pode cantar. Pode ofertar. Pode ir nas obras missionárias. Pode estudar teologia. Você pode estar de domingo a domingo na igreja. Pode acordar cedo e dormir tarde. Vigília e vigília. Você pode fazer o que você quiser. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz. A vontade de meu Pai. Que está nos céus. Deus não trabalha no lixo. Deus não trabalha na mentira. Deus não trabalha na mágoa. Deus não trabalha no ressentimento. Deus não trabalha no ódio. Gálatas 5, 17, 23 vai dizer. Andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. E ele vai dizer. Porque as obras da carne são conhecidas. Porfias, inimizades, mentiras. Isso, isso, isso. Contendas. Mas eu gosto do texto da segunda parte. Porque ele vai dizer. Mas os frutos do Espírito. Versículo 22 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é. Amor. Alegria. Paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. E contra estas coisas não há. Não há lei. E eu quero caminhar para o final dessa ministração. O primeiro inimigo do avivamento. É o pecado. Está em pecado. Não tem avivamento. Está em santidade. O avivamento veio. Queremos promover o avivamento. Devemos permanecer em santidade. Se necessário for. Fale com a sua líder. Com o seu líder. Fale com alguém. Ah, pastora. Não quero falar com ninguém. Não tem problema. Então fala com ele mesmo. Oh, Deus. E na academia nós ensinamos. Pegue um papel. Coloca tudo, senhores. Estou diante da tua presença. Eu estou cansada de patinar, 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 patinar. Parece um cão que está a correr atrás da própria cauda. Por favor, ainda me ajuda, pai. Eu coloco diante de ti isso, isso, isso. Mesmo que tenha acontecido há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. O tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é confissão. É santificação. É justificação. Só que... Ai, meu Deus. Penúltimo inimigo do avivamento. A murmuração. A murmuração. Minhas irmãs. A murmuração é filha da ingratidão. É tão complicado andar com mulheres ingratas. Com pessoas ingratas. Sempre tem uma coisa para falar, para apontar. E deixa eu dizer uma coisa para ti. A murmuração é tão perigosa que lá em Éxodo, foi por causa dela que o povo demorou 40 anos para desfrutar o cumprimento da promessa. Preste bem atenção. Sabe por quê? Porque a reclamação te deixa feia. A reclamação te deixa gorda. Obre. Bem male. A reclamação, querida, revela uma falta de contentamento. Sempre é só que é mais, que é mais, que é mais. Nunca chega. Que é mais, que é o que é dela, que é o que é dos outros. Que é mais, que é mais, que é mais. E no final você vai ver que tem uma essência vazia, não precisa de nada de tudo isso. A reclamação revela uma... Ai, meu Deus. Uma falta de caráter. A reclamação retarda a chegada da tua bênção. A reclamação te deixa esgotada. Porque você pensa que todos estão bem, menos você. E isso te leva à comparação. Fulano já tentado, fulano já fez não sei o quê, fulano já avançou, fulano... A reclamação contagia os outros. E às vezes você não sabe, mas as pessoas podem estar a te fugir. Porque você reclama muito. Reclama por coisas pequenas. Ninguém mais quer ficar perto de ti. De repente só estão a ver as pessoas, já postaram as coisas, não te chamaram. É porque também é reclamada aquele encontro, por isso que não te chamaram. Reclama. Reclama quando está sol, reclama quando chove, reclama quando está tudo bem, reclama quando está mal. Reclama. Tem sempre uma coisinha que não encaixa. Reclama. Para de reclamar. Começa ainda a ajudar. A reclamação te afasta da vontade de Deus. A reclamação atrai maldição. A reclamação dá lugar a ação do diabo. A reclamação nos deixa cegas espiritualmente. A reclamação nos deixa fracas emocionalmente. A reclamação nos leva a comparação, até com aquele que não tem nada. Porque ela te deixa cega espiritualmente. Você pensa que o que os outros têm é maior do que o que você tem. Afinal, tem alguém também que está a olhar para a tua bênção. Porque o que você tem já é grande. Só que você reclama tanto que não consegue desfrutar do que você já tem. A reclamação nos rouba a autoridade. A reclamação nos rouba o temor. Minha irmã, o temor do Senhor é o princípio do saber. Proverbos 1.7 Desenvolva o temor. Pare de reclamar. Comece a agradecer. A gratidão atrai milagres. A gratidão multiplica os milagres. E o último inimigo do avivamento. A paralisia. Querida, para experimentar o avivamento, não basta ter boas intenções. Tem que ter boas atitudes. Enquanto o grupo de louvor vem aqui... Onde está Denise? Denise, vem aqui me ajudar. A paralisia vai fazer com que você seja a pessoa que só conta o milagre dos outros, nunca é contigo. Todo dia está a contar o testemunho, é só dos outros, dos outros, dos outros, dos outros. Quando é que você também vai começar a contar os teus próprios testemunhos? É maravilhoso contar os testemunhos dos outros. Mas é extraordinário quando você conta o testemunho e no final do testemunho você diz assim... Isso aconteceu? Chega de contar só o testemunho dos outros. É tempo de dizer... Oh Deus, faz ainda... Faz comigo também. Quero também contar eu o testemunho. Eu fico a imaginar... Que se a mulher do fluxo do sangue dissesse... Eu vou esperar alguma coisa acontecer, mas pelo menos já estou aqui. Não ia acontecer. Ela disse... Se eu apenas lhe tocar. Se eu apenas lhe tocar. Não preciso de muita coisa. Mas se eu lhe tocar. Já vimos o exemplo de Esther. Ruth renunciou todo o seu passado. Olhou para a sogra dela e disse assim... Não. Não insista. Para que eu volte. O teu Deus. É o meu Deus. O teu povo. É o meu. Onde você for sepultada. A não ser que Deus me prove o contrário. E hoje quando a genealogia de Jesus é contada. Você vai ver Ruth. No meio. Vamos descer dessa de Jacê. E finalmente. O próprio Daniel. Ele percebe. Alguma coisa tem que acontecer. Glória a Deus. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. A paralisia faz com que nós tenhamos boas intenções. Mas nunca sai do lugar. Tens bons projetos. Não sugere para tua liderança. Deus te confiou algo em oração ou em sonho. Ou em revelação. Ou em estudo. Se formaste. E Deus quer usar isso para o reino. Mas ainda nem sugeriste. Nem falaste nada. Já tens medo de que digam não. Paralisia. A paralisia gera timidez. Não vou falar porque senão. Deixa só. Ai eu acho que está um pequeno. Ai eu acho que não vou comer. Eu acho que. A paralisia. Muitas boas intenções. E já diz o ditado que de boas intenções. O inferno está cheio. Se você chegar no cemitério. Você vai encontrar muitas pessoas que tiveram boas intenções. Mas não chegaram a executar. Por causa da paralisia. Paralisia emocional. Paralisia psicológica. Paralisia espiritual. Paralisia em todos os âmbitos. E o Senhor está a dizer. Promotoras. De um avivamento. Não podem ser. Paralíticas. Então se queremos experimentar um grande avivamento. Nós precisamos. Se coloquem bem. Se coloquem bem. Para promover. Um grande avivamento. Nós precisamos. Erradicar o pecado. Erradicar a murmuração. E erradicar a paralisia. Para que Deus. Para que Deus. Possa nos surpreender. E nesta tarde. Eu quero fazer um convite. Para quem ainda. Não é filha de Deus. É apenas criatura. Ainda não aceitou a Jesus. Como único e suficiente salvador. E deseja. Nesta tarde. Entregar o seu coração a Jesus. Se alguém está aí. Eu quero te convidar. A aceitar esse convite. E por favor. Não tenha vergonha. E venha para cá. Venha mesmo aqui a frente. E o segundo. Não é um convite. Mas é uma convocação. Para você que já aceitou a Jesus. Já aceitou a Jesus. Mas ainda tem pecado. Na tua vida. Tem pecado na tua história. Tem pecado na tua família. Tem coisas aqui dentro. Tem murmuração. E o Senhor te trouxe uma cena. Uma situação. Uma realidade. E talvez nesse exato momento. Estás a ouvir aquela voz. Que está a te dizer. Vais te expor. Não vai. Ora mesmo aqui. Não querida. Hoje não vais orar aí. Não vais escutar mais Satanás. Chega. Chega. Já te deu muitos conselhos errados. Hoje não. Sai mesmo do teu lugar. A dizer Satanás. Hoje não. Hoje vou conquistar. Hoje vou buscar a minha bênção. E você. Que tem estado paralisada. Queres romper em fé. Não aguentas. Parece que tem sempre uma coisa que te trava. Se é timidez. Se é alguma dificuldade. Se é alguma limitação. E o Senhor está dizendo. Hoje começa um tempo novo. Hoje começa um ciclo novo. Hoje começa uma história nova. Nova. E gostei mais mulheres. Ainda tem outra chegando. Se você está aí na galeria. Não pode chegar aqui. Fique de joelho aí onde você está. Se você já está vindo. Venha mesmo. Saia do lugar onde você está. Porque é um ato profético. Se você está na galeria. Por causa da coitade de gente. Então. Tome alguma atitude. Ou fique de joelho. Ou levanta a mão. Olha para a parede. Mas faça alguma coisa diferente. Faça aquilo que o Espírito Santo está dizendo. O teu coração agora. E não espere. Comece já a orar. Comece já a orar. Comece já a profetizar. Comece já a cortar. O Senhor te traz aqui como uma libertadora. Te libertar para ser uma libertadora. Santificar as tuas mãos. Curar o teu coração. Transformar a tua história. Da tua família. Vai, vai, vai. Fala com Deus. Eu gostaria de pedir a as pastoras e diagonizas. Por favor. As líderes. Preparadas para isso. As interceptoras. Me ajudem. Deus está a curar. Deus está a curar. Tudo bem? E depois... Pornado.